Vem cá, a maioria das perguntas aqui é como é que serão disputados os campeonatos com a boleirada ganhando menos. Eu acho que não vai mudar muita coisa não, nós também estamos ganhando menos e estamos trabalhando pra caramba. O único problema assim é ter o entendimento de quem ganha menos, né? O Felipe Melo ganha menos, o Lucas Lima ganha menos, mas e o menino lá que começou a subir, né? É isso que o clube tem que ter o entendimento, né? Quem está ganhando menos e que tem que produzir mais pra ganhar mais, quem está ganhando mais e que não vai ter nenhum tipo de confronto entre eles numa derrota, numa perda de título, né? Esse é o entendimento que a gente tem que saber quando lida com um grupo. É, o detalhe é o seguinte, já vou avisando o Garrafa que aqui, se na televisão a gente faz isso, no rádio a gente faz isso, eu não sei, deve estar com dificuldade de plugar o Gabriel Pensador, o Garrafa já vai pegando o Fernando Henrique Cardoso, que eu fiz uma entrevista que eu achei excelente com o presidente, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a gente está precisando de um cara com a cabeça dele no lugar, num momento como esse, pra acertar a bola. E o que você está achando, ô neto, dessa pandemia, desse período mais triste que talvez a humanidade esteja vivendo nos últimos séculos, que é muito ruim, é muito difícil a gente não se beijar, não se abraçar, mesmo nós dois, né? A gente tem um carinho tão grande que a gente se abraça, se beija, com a família, tem que ter um cuidado, não pode chegar perto da mãe, não pode chegar perto do pai, hein? Assim, ó, a minha irmã está com o coronavírus, eu nunca falei pra ninguém, mas vou falar pra você agora aqui. Ela ficou na UTI dois dias, né? Ela está no quarto, está no isolamento, né? E é uma preocupação assim que a gente só tem, porque eu não vejo a minha irmã há muitos anos, porque ela mora em outra cidade, né? Quando a gente tem isso na família, num irmão, num pai, né? Em quem você ama, o seu pensamento sobre isso vai pra um outro rumo. Ele vai pra um... os adjetivos são outros. Chega em você, né? Você pensa que é só com os outros, mas aí chega em você. Quando é só com os outros, você fala assim, ah, eu vou rezar, vou orar, eu vou ajudar, vou dar cesta básica, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas quando uma irmã sua que você ama pega o coronavírus, fica dois dias na UTI, né? Está com pneumonia, é minha irmã, né? Está sendo muito bem tratada no hospital, 22 de outubro, lá em Mujimirim. Muito bem tratada, lá o hospital tem todas as condições, e eu já fiquei sabendo disso, né? Já conversei com as pessoas. Ela está sendo muito bem tratada, como todos os outros pacientes estão. Não é porque ela é minha irmã, não. Aí você fica com medo. Aí você fala, opa, alguma coisa está acontecendo aí. O meu grande receio em relação ao coronavírus ou o Covid-19 é que, essa é uma opinião minha, viu, Dateno? Eu acho que as pessoas vão ficar piores do que já são. É, tende ao individualismo.